TV Itajubá Entrevistas, oferecimento SMX Race Motos, essas acessórios, preparação e suspensão Bom dia web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular Hoje é dia 17 de julho e nós vamos iniciar o nosso Itajubá Entrevistas de hoje Para você que está sempre acompanhando a gente E se você está sempre acompanhando, vocês sabem que hoje a gente está aí um pouquinho de cara nova aqui Nós estamos para fora dos estúdios da TV E aí, por conta de força maior, estamos sem luz aqui na rua A rua toda está sem luz, mas não é por causa disso que você vai ficar sem o seu Itajubá Entrevistas Certo, queridos? Então, de vez em quando a gente vai ouvir, né? A vida lá fora E a vida lá fora, apesar de tudo que a gente está passando A vida lá fora Então, de vez em quando a gente vai ouvir essa vida Tem uns carrinhos passando, o vizinho chamando É gostoso, né? É vida que segue E aí, cestou, né, pessoal? Cestou e a gente vai conversar sobre assunto gostoso, né? Leve também, que é o que a arte nos dá na cidade de Itajubá Vamos falar sobre cultura, não é bom? Gostoso, né? É para a gente cestar com estilo, certo? E para conversar sobre a cultura de Itajubá E sobre o ponto cultural daqui de Itajubá Eu estou com a Renata França Que é do Instituto Mantiqueira de Música e Arte Bom dia, Renata Prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu, querida Mais uma vez estar aqui com você Agradeço demais a oportunidade de sempre poder estar falando Do Instituto Mantiqueira de Música e Arte Um beijo para todo mundo que está assistindo E realmente é o que você falou Vamos cestar leve Apesar de todas as dificuldades que a gente está passando Que a cultura está passando Não só a cultura, né? Mas a cultura é realmente um dos setores Que também foram mais prejudicados aí com essa pandemia Mas a gente está procurando reinventar E se reestruturar E continuar levando a arte Transformando as pessoas através da arte, né? Que é importante Palavras gostosas, bonitas e verdadeiras, né? Porque não adianta só ser bonito e não ser verdadeiro É verdade Bom, vamos conversar A gente vai conversar sim também Sobre a arte agora nesse momento de pandemia, né? Como a Renata falou É um dos setores mais prejudicados aí Com certeza Essa parte de entretenimento Essa parte artística Essa parte cultural Com certeza vai ser aí A última a voltar, né? Infelizmente, mas a gente sabe que é isso Porque se trata de pessoas juntas, né? Tudo que prega aí as regras da lei de segurança De saúde, né? Para a gente trazer arte Realmente a gente tem que falar de pessoas juntinhas De aglomeração De estar pertinho De falar perto E tudo mais Então, com certeza Vai ser o último setor aí Mas não é Por isso Que as atividades culturais Também não acharam aí O seu jeitinho De seguir Né? Não pode parar A arte nunca para A cultura nunca para E aí a gente tem Essa liderança cultural Sempre puxando, né? Vamos falar do IMA Que também é resistência Há muito tempo, né? Uma resistência cultural Há muito tempo aqui em Itajibá Né? Há exatamente 10 anos, né? Tem aí o IMA Então, vamos conversar um pouquinho Sobre o IMA Sobre os seus professores Sobre as atividades que acontecem lá Vamos conhecer um pouquinho o IMA Por dentro Legal Então, como a Deca falou, né? O IMA é resistência A gente completou 10 anos agora No dia 1º de maio E a gente tinha programado Mil coisas para fazer Durante o ano todo Para comemorar esses 10 anos E o último show que a gente fez Foi do Dia da Mulher Né? Que até eu vim aqui Para a gente conversar Sobre a mulher A gente divulgou Foi maravilhoso E logo depois disso Aconteceu tudo isso E a gente teve que fechar as portas No dia 19 de março Aí fechamos Ficamos 40 dias interrompidos E começamos a pensar em alternativas Para poder voltar Mesmo porque as pessoas Estavam precisando disso Nesse momento De algo que trouxesse Um pouco de tranquilidade Nesse caos todo Certíssimo Certíssimo Então o pessoal que ficou aí Interessado Em conhecer Ou quem já tem contato com a arte Quer seguir nessa época de pandemia Também O IMA está aberto Está aceitando os novos alunos De forma diferenciada E se adequando dentro da pandemia Mas está aceitando O telefone é 362 2 2 05 77 362 2 05 77 É o telefone do IMA Que você pode entrar em contato Para poder ver Conhecer um pouquinho mais Das artes disponibilizadas Das aulas E aí Se inscrever Na que mais Falar no seu coração No seu corpo Na sua alma Que a arte é assim A arte é dessas A arte é dessas Que delícia, gente Se descobrir É, se descobrir E eu acho que a arte Ela dá Essa possibilidade Para a gente Da gente Se descobrir Se ver mais forte Diante De cada Diversidade De cada coisa Que a vida coloca Aí na sua frente Você passa a se gostar mais Eu acho É muito importante isso Ela traz Ela traz isso Ela convida a gente Para o mergulho Dentro da gente E a gente E eu sempre Que eu começo Aceito os alunos Da minha aula de teatro E principalmente Quando a pessoa Tem alguma dificuldade Ela já sabe Que tem alguma limitação Alguma dificuldade Eu falo Gente O teatro é um Eu falo do teatro Porque daí É onde eu tenho mais contato Então assim Mas a arte em geral Ela convida você A trabalhar Tudo isso Esses sentimentos Esses ressentimentos Medos Medos Alegrias Tudo Tudo Ou se você está precisando De um freio Que foi o meu caso Porque daí faz assim Explode Mas precisa Saber colocar Essa Toda essa energia E a gente saber Direcionar Então assim A arte Ela é um ótimo instrumento Para a gente Trabalhar tudo isso E eu vou falar Uma frase aqui Que eu aprendi A repassar Ao longo do tempo A arte É para todos Não é só Para quem quer ser Um músico Famoso Ou sair cantando Nos barzinhos Para quem quer ser Um artista Da Globo De Hollywood Não é A arte Trabalha assim De uma forma Muito completa Você usa isso Nas suas Todos os ensinamentos Que ela te passa Você usa No seu trabalho No seu Na sua família Para você mesmo No seu meio social É impressionante O que a arte Consegue fazer Na sua vida Não é? Você falou Desculpa Isso que você falou É fundamental Porque o IMA Por exemplo É uma escola Livre de música Isso não quer dizer Que quem quer estudar Na Unicamp Quem quer ser maestro Vai lá no IMA E vai ter um curso Específico para isso Para te direcionar Para esse caminho Mas aquele também Que ele quer Simplesmente Conhecer um pouco mais Sobre arte Mas ele não tem Grandes pretensões Vamos dizer assim Tudo bem também Então o curso É montado Em cima daquilo Que você está buscando Né? E o que a Diga Falou que a arte É para todos E o quanto Ela beneficia Né? Então em termos De concentração De percepção De um olhar Diferente Para o mundo Para a vida Né? Eu acho Que é maravilhoso É isso mesmo É para todos Né? Se todo mundo Tivesse a oportunidade Não precisa ser exímio Né? Tocar piano E tal Né? Eu pego lá Tem o Omar Né? Temos grandes professores Lá Omar Fontes Marciaco Rafael Torres São exímios Né? Mas buscaram esse caminho Né? Trilharam esse caminho Eu toco piano Eu toco piano Mas eu não chego aos pés Dos meninos Mas o piano Para mim Ele sempre foi Uma forma Terapêutica Mesmo De me fazer Voltar para o meu centro Né? E aquilo E aquilo Dá uma tranquilizada No meu ser Então Cada um Acha a sua forma Né? Tem gente que pinta Tem gente que dança Tem gente que lê um livro Enfim Mas É muito importante Ter essa Esse escape Né? E um escape Bacana Né? Porque existem escapes Que não são legais Mas assim Esses escapes São extremamente Construtivos Na vida Perfeito Nós vamos Para um comercial Girindo os nossos comerciais Mas a gente já volta Para a gente falar De mais cultura De mais arte Na cidade Eu espero que você Fique aí com a gente E a gente volta Aqui com a Renata Daqui a pouquinho Sai daí Bem-vindo ao DEC Only Brasil Um conceito De restaurante informal Que une natureza Conforto E alegria Com pratos inspirados Na herança Das antigas famílias mineiras Oferecendo aos clientes Momentos de prazer E lazer Em um ambiente moderno Sofisticado E aconchegante E para isso Foram criadas Experiências gastronômicas Diferenciadas Divididas em duas áreas A primeira A DEC House Em homenagem A culinária regional Que conta através De seus pratos A história das avós Que fizeram de seus lares Uma viagem sensorial E afetiva Transformando a vida De suas famílias A segunda É o DEC Folks Club Para aqueles que procuram Um clima descontraído No moderno Com boas companhias Bons petiscos E bons drinks Imagine uma TV Onde sua cidade Micro região Tem prioridade TV Itajubá Aplicativo Youtube Site Facebook Com informações E eventos Ao vivo Esta é a TV Itajubá Jornalismo Esporte Entrevistas Documentários E anunciando E anunciando as melhores Empresas TV Itajubá Com dois estúdios Para as mais diversas Produções Camarim Para recepcionar Nossos convidados Com comodidade Esta é a TV Itajubá A TV que pega No seu celular A SMX Racing Comunica Seus clientes E amigos Que estará com sua oficina Funcionando normalmente Porém com quadro Reduzido de pessoal A SMX Racing Durante este período Fará busca E entrega Da sua moto Sem custo extra Para que o cliente Não precise se deslocar Até a loja SMX Racing Supermercado Hortifruti Dias Renó Assume Mercearia Hortifruti Qualidade Bons preços Atendendo todos os dias Das 6 da manhã Às 10 da noite Inclusive domingos E feriados Fone 3, 2, 1 44, 50 Estamos de volta Com o nosso Itajubá Entrevistas De hoje E hoje Nós estamos Cestando aqui Com um grande estilo Falando de arte Falando de cultura Falando da importância Dessa arte Na nossa vida Na vida de Itajubá E o importante Também nessa época De pandemia Que traz essa leveza Que traz essa conversa Que convida a gente Essa reflexão Que essa pandemia Está convidando muito A gente A fazer essa Autorreflexão Mesmo A mudar alguns hábitos Que são necessários Tanto os individuais Quanto os coletivos E a arte É um ótimo instrumento Para isso também A arte é um leque Muito grande É um instrumento De transformação Muito grande De educação De reeducação É infinito Para mim Bom E aí Mas aí a gente Estava falando também Que nessa pandemia Todo o setor artístico Vai ser com certeza O último A voltar Aí a sua normalidade Vai voltar outras coisas Mas infelizmente Pela aglomeração E tudo mais Com certeza Vai ser o último setor E é para quem trabalha Com isso Os trabalhadores culturais Os técnicos Os artistas E tudo mais Realmente É desesperador A gente ter Essa constatação E aí Então a gente Viu aí Que no último dia 29 Foi sancionado A lei Aldir Blanc Que ampara Um pouco Dá um pouco De alento A os trabalhadores Artísticos Então assim Vão ser É um auxílio Emergencial Para esse setor Cultural Então dá para A gente dar uma Respirada Conseguir pensar melhor Se articular melhor Porque com medo De não saber O que a gente vai comer No outro dia Como é que vai pagar A água, a luz E tudo Sustentar a sua família Fica tudo muito mais difícil Da gente se organizar Mas aí Pelo menos É um alento Um auxílio Que a princípio O auxílio emergencial Para alguns Ou a maioria Desses artistas Principalmente Também os profissionais Essa lei Do auxílio emergencial Ela não conseguiu Cobrir esses artistas Muitos artistas Ficaram aí Os artistas Que não trabalhavam Com carteira registrada Conseguiu Porque daí Entrou aí No ponto De que Todo trabalhador Que não Todo trabalhador informal Que não tivesse A carteira registrada Estava apto A receber o auxílio Emergencial Mas os músicos Profissionais Também Os artistas Profissionais Geralmente Então ele tem Alguma coisa registrada Então ele não Conseguiu entrar Nesse Nesse primeiro Auxílio E também Não são só Os artistas Que vão receber Esse auxílio Os espaços Culturais Também Entrou aí Nesse auxílio Emergencial Renata O IMA Ele vai conseguir Se encaixar Para que possa Receber Esse auxílio Emergencial Aí você já pode Falar para a gente Se ele se encaixar Qual é a importância Desse auxílio Para vocês Sim O IMA Se encaixa Dentro desse Auxílio Dentro desse projeto Da lei Aldir Blanc O óculos está embaçando Gente Para caramba É É uma luta Mas enfim O IMA se encaixa Dentro do projeto Da lei Aldir Blanc Nós estamos Nos movimentando Né Existe hoje Um comitê Aqui em Itajubá No sentido De Fazer com que Esse dinheiro O mais rápido Possível Chegue Na mão De quem tem Que chegar realmente Né Porque Esse dinheiro Ele Vem Para o município Então Até onde eu sei Na primeira quinzena De agosto Esse dinheiro Vem para o estado E aí ele vai ser Distribuído Para os municípios E aí As prefeituras Vão designar O destino Dessa verba Né E essa verba Como a Drica falou Ela não é só Para os trabalhadores Da arte Né Que Que não foram Contemplados ainda Com o auxílio emergencial Anterior Mas é também Para esses espaços Como o IMA E como muitos outros Que inclusive Às vezes Nós temos espaço Que não tem CNPJ Por exemplo Né E a gente não sabe E ainda dizer Se esses espaços Serão contemplados Que deveriam ser Porque nem sempre Existe um espaço cultural ali Que ainda não conseguiu Sei lá Ter o CNPJ Se formalizar direitinho Mas ele está ali Funcionando E passando Por todo esse momento De crise Então Esse grupo Que está se formando Aqui em Itajubá E que em muitos outros municípios Já estão até mais fortes É Né Desse apoio E nem sempre Nós estamos falando Só de dinheiro Né Mas de visibilidade De De comunicação De chegar Né Todos os bastidores Né A Luciana Tem muita gente Para agradecer Então assim Falar nomes É até perigoso Mas assim É Então assim É Foi muito bacana Foi muito importante Esse movimento É O teatro vai até você Eu sou muito grata E Agora No Domingo Dia 26 Sem ser esse domingo O próximo Nós teremos Mais uma live De dança Né Com a nossa parceira Que é a Ander Falsarella Que já está com a gente Há três anos No IMA Eu acho Eu acho Não Eu tenho certeza Que será Imperdível Mais uma vez É tudo de muita qualidade De muito comprometimento De Assim Um profissionalismo Realmente Que vale a pena Conferir E Coloca as crianças Para assistir Para dançar Né Ela sempre faz parceria Ela sempre faz parceria Com várias pessoas bacanas Né Ela participa De Dos teatros Também Faz o corpo de dança De peças chatrais Ela arrasa Sempre está lá Com o Janilto Lá em Santa Rita Também Né Faz uns clássicos Umas peças de teatro Uns clássicos Nossa É muito bonito É muito legal Vai valer a pena Essa live Né Vai ser no domingo Dia 26 Às 5 da tarde Pela página Da prefeitura E depois A gente salva Grava no YouTube Acompanha as redes sociais Para vocês ficarem sabendo Né E vale a pena Assistir o dia 26 Também Né Vale a pena mesmo Vai dar show E o bom De a gente acompanhar Ao vivo É o seguinte É uma delícia Né O ao vivo A interação Eu ficava falando Porque eu não sabia Eu entrava Falava lá no palco Daqui a pouco Eu ia lá atrás Tic 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 Não Eu não sabia Como é que ela fazia Porque ela estava acabando De apresentar no palco Falando E daqui a pouco Já estava ela lá Renata França Comentando alguma coisa Então assim O ao vivo Tem isso E a interação É aquela coisa Né A gente estava sentindo Uma falta Imensa Né De público De estar Realizando Uma produção Né Aquele dia O domingo Ele não foi só importante No momento Em que aconteceu Foi uma semana Altamente produtiva No IMA Né Então assim Os meninos indo ensaiar Aquele barulho Porque eu falo Gente O IMA quando está sem nada Dá assim Vai dando aquela angústia Né E aí de repente Veio aquela movimentação E aquela montagem De palco Não sei o que Aí você já se sente vivo O espaço está vivo Gente Então não Né Vamos lá Vamos trabalhar E foi isso que aconteceu No domingo No teatro também Então a gente Passou o dia No teatro Né Trabalhando E com aquela sensação Do público O público O público não estava ali Na frente Mas ele estava interagindo Ali Gostando Curtindo Então isso que dá Um tesão danado Né É É E falando E falando para você Está maravilhoso Está não sei o que Então isso dá Dá vontade De continuar mesmo É a motivação Que a gente precisa Né Então a gente tem mais live Para a gente comentar Ver Compartilhar também O compartilhar É muito importante A gente tem Porque eu falo Quando é notícia ruim Todo mundo compartilha Né Rapidinho a gente já fica chegando E rapidinho Ela toma uma proporção Mas quando a coisa é boa A gente também A gente tem que duplicar Essa rapidez Com que a gente propaga Outras coisas Né Youtube Faça favor gente Por favor É o feedback Importante Que é o termômetro É o nosso termômetro Para a gente saber Se está indo no caminho certo Se é aquilo ali Então curte Entra nas páginas Nas redes sociais Do IMA Instituto Mantiqueira De Música e Arte Certo Esse domingo Tem a live A partir das 17 horas Live de dança Não é esse É o próximo É o próximo É dia 26 Esse Eu vou ser sincera Para vocês Tem alguma coisa sim Porque eu sei que Todos os finais de semana De julho Tem live da prefeitura Eu só não sei O que vai ter Nesse final de semana Mas tem Mas tem E o nosso É no próximo É no dia 26 No próximo domingo Tá Perfeito Antes de começar o programa Na semana que vem Eu já Refresco a memória De todo mundo Certo Fala Fala se essa sexta-feira Não tá começando Boa demais Não é Mesmo em luz A gente tá brilhantando A gente aqui Vocês aí Brilhantando Tá todo mundo iluminado Não precisa de mais luz Tá tudo ok Né Dia lindo Esse solzão aberto A gente não tá podendo sair muito Mas sai aí no seu quintal Bota a cara pra fora Na janela Sai aí um pouquinho Abre a portinha Se vê algum vizinho Bom dia É rapidinho Não pode ficar muito Prozinhando demais Do jeito que a gente gosta Não Mas um bom dia Uma saídinha Uma cara pra fora A gente pode colocar Certo Sextou aqui Em grande estilo Quero agradecer A Renata França Do IMA Que tá sempre aqui com a gente Todos os profissionais Do IMA Que eu encho a boca Pra falar profissionais Porque É o que vocês são lá Um beijo pra todo mundo O Caio é um querido Vou mandar um beijo especial Tô sempre deixando A paciência do Caio Cutucando ele lá Ele sempre me dá Aquela atenção O Omar Não vou nem Começar a falar Senão a gente É Aí vira casamento Ela sempre quer casar com o Omar Foge de mim Ele foge no estilo também O Omar é muito gentil Ele é cavaleiro É o gênero É o gênero Mas tudo bem Mandar um beijo pra todo mundo Todos os profissionais de lá Lu Que nunca gosta de falar Mas que trabalha também junto Tá sempre parceira ali Então um abração Pra todo mundo do IMA Pros alunos do IMA Que seguiram com o IMA É isso aí mesmo Que ajudam o IMA a se manter Um abraço também Pra aqueles que não puderam Porque às vezes a gente sabe Que não pode continuar É um momento difícil Mas eu espero que vocês possam voltar Viu o mais breve possível Renata, muito obrigada Eu que agradeço Mais uma vez Me coloco sempre à disposição Pra gente estar aqui Batendo esse papo gostoso E demonstrando pras pessoas Todas O quão importante a cultura é O que a cultura pode fazer pelas pessoas Então Ajude a arte a te ajudar Ajude a gente a manter esse espaço Da maneira que você puder Então Compartilhando Curtindo as nossas coisas Nos acompanhando A gente está com um projeto também Que termina na segunda-feira De um financiamento coletivo E pra nos ajudar também nesse momento Mas se você não pode ajudar financeiramente Ajuda compartilhando esse projeto Ajuda curtindo a nossa página Ajuda se inscrevendo no nosso canal do YouTube Enfim Eu que agradeço Drica Mais uma vez A oportunidade E estamos juntos sempre Certo? Gratidão Amores Nós vamos terminando Nesse clima gostoso De sexta Nesse clima gostoso Que a arte dá pra gente Nós vamos terminando Encerrando o nosso programa Encerrando a semana Mais finalzão de semana Está tudo retido Todos os programas Quem perdeu alguma coisa É só olhar Está retido Nas plataformas da TV Itajubá Quem entrou aqui no meio Desse programa também É só ver no Facebook Está tudo lá na íntegra Muito obrigada pela companhia de vocês Finalzão de semana Você já sabe Aproveite Certo? Segunda-feira A gente está de volta Com as forças Re... 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 Legenda por Sônia Ruberti